Maravilha, coisa linda que a gente está aqui. O vídeo levantou um favor, mas o meu amigo, meu irmão, mas infelizmente ele não ensaiou, mas... Bom, obrigado, eu decidi ir rapidinho com o outro aí, ele vai cantar. E depois que eu cantar, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando o nosso Deus é capaz, o impossível nos faz, o impossível, pode votar. Pode, Deus. Glória. Achei uma tremenda, naquele jardim, com a poeira da terra, Se de um homem pra mim, faz o signo comigo, um homem de cor. Não adianta você se manter, foi eu quem me fiz, eu perco você. Não adianta você se manter, foi eu quem me fiz, eu perco você. Achei uma tremenda, naquele jardim, com a poeira da terra, Achei uma tremenda, naquele jardim, com a poeira da terra, Achei uma tremenda, naquele jardim, com a poeira da terra, Todo mundo perfeito. Todo mundo perfeito, mas o homem que eu vi, não me agradeceu. Achei uma tremenda, naquele jardim, com a poeira da terra, Não adianta você se manter, foi eu quem me fiz, eu perco você. Achei uma tremenda, naquele jardim, com a poeira da terra, Achei uma tremenda, naquele jardim, com a poeira da terra, De toda a história O que aconteceu Eu fiz o homem E depois eu comprei Ter um trecho de sangue Derramado na cruz Eu tenho um provade É meu filho Jesus Não adianta você responder Foi eu quem me fiz Eu vejo você Paguei muito caro Você me esqueceu Mas ainda te amo Você ainda é meu Não adianta você se esconder Foi eu quem me fiz Eu vejo você Paguei muito caro Você ainda é meu Não adianta você se esconder Foi eu quem me fiz Eu vejo você Paguei muito caro Você se esqueceu Mas ainda te amo Você ainda é meu Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Como eu disse para vocês Eu ia trazer hoje Eu tenho testemunho forte Para me dizer Para me dizer as coisas que Deus faz Na nossa vida Não é na minha vida É na vida de todos nós A irmã falou uma coisa Que nesse instante A gente Tem gente que as vezes Porque se encontra Com dinheiro sim melhor Com conforto sim melhor Ele quer escarriçar os outros Porque as vezes você está com a roupinha Meia devagar Devagar Ele está todo na gazeria Que ele quer isso fazer Mas no caminho de você Com a roupa bonita No caminho de você Todo bonitinho Trilha Nosso Deus Bota aquele Do que está na poeira Pode talvez melhor do que você Verdade Glória a Deus Um certo tempo Existiu uma mulher Essa mulher pequenininha Adoeceu Adoeceu E aí Pessoal se preocupa Todo mundo sabe Uma pessoa quando está doendo É que se preocupa né Todo mundo se preocupou A família se preocupou E o problema Seria isso Como ela estava com a idade amassada Não pode ser operada E aí fazer o que? Quem confia em Deus Já tem substitui na mão E aí a família se reuniu Nas igrejas Pedindo a oração E vai Oração dali Oração dali Oração dali E Deus ouviu as orações Daquela família Quando passou Uns dias Aquela senhora Foi fazer Os seus exames Para ver se tinha condições De operar Quando chegou lá O que deu? Nada Nada Será que Deus é capaz de fazer isso? Você confia? Nada de glória Olha aqui ó Você fala aí ó Aqui 91 anos de idade É minha mãe É que passei operada com perna na revista Quanto? Quanto gastou na operação? Quanto custava? Quanto custava? Quanto pagou na operação? Nada Mas que o médico cobrou 15 mil Sim Mas que foi operada? Não Não Se deu a dobra Nada Deve ter dobra E quando foi fazer a visão Deu mais nada Deu mais nada Deu mais terra Fala que este Deus Este é o Deus Este é o Deus Incursivo Este é o Deus O Deus Não vai dizer O Deus Não vai dizer Não Não é do mesmo Essa Cadê a menina? Cadê a menina? Onde foi a menina? Ninguém está Mas o nosso Deus Sabe Calma aí ó Calma aí ó Tá aí ó 91 anos de idade aí E hoje não sente nada Tá aí ó Contribui tudo Essa igreja aqui Contribuiu o coração pra ela Essa igreja aqui ó Contribuiu o coração pra ela Aqui ó Eu tenho muitos Eu tenho muitos Eu pastorelar em volta E essa igreja ali Essa irmã Aquela outra E todos vocês Que são filhos de Deus Eu tenho um filho Amei a dizer E sabe como nós nós temos nada Nada Porque Deus não cobra tanto de nós Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus